Mas nenhuma família, nenhuma mãe, nenhuma criança, infelizmente, está aí preservada, blindada de acontecer algum desses contatos não intencionais. E quando a criança tem um contato com a proteína que a gente já sabia que ela fazia reação alérgica, com a proteína do leite de vaca, por exemplo, ou que num processo aí, às vezes, de introdução alimentar ou de reintrodução de algum alimento na dieta da mãe, ou de mudança de fórmula, a criança reaja, faça reação alérgica, dispare os sintomas. Então, sintomas de pele, placa vermelha ou dermatite atópica, inchaço das partes mais molinhas, principalmente do rosto, que a gente chama de anjoedema, asma, pode estar ligada à alergia, infecções respiratórias de repetição, pneumonia, bronquites, bronquiolites, que às vezes precisam de internação, aquele chiadinho constante ali na parte respiratória também, sintomas gastrointestinais, doença do refluxo, que pode estar associada à alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares, sintomas intestinais como diarreia ou prisão de ventre, muco nas feces, que é como se fosse uma clara de ovo que sai ali misturada, podendo também aparecer o sangramento intestinal, distensão abdominal, excesso de produção de gases e irritabilidade, né? Porque todos esses sintomas, gente, esses sintomas da alergia alimentar causam muita dor ou desconforto na criança, né? Às vezes não é uma dor tão proeminente, mas mesmo sintomas de pele tem, dá desconforto, a criança vai ficar ali às vezes com sono prejudicado, com uma irritabilidade maior ao longo do dia, e isso é muito importante a gente entender, né? Que os sintomas, eles roubam qualidade de vida da criança, dependendo dos sintomas também, podem trazer repercussões mais graves, né? Como anemia, falta e carências nutricionais, baixo ganho de peso e desenvolvimento, baixo desenvolvimento, inclusive na parte cognitiva, né? Porque a criança tá desenvolvendo tudo ali ao mesmo tempo, tá dobrando de tamanho, tá desenvolvendo toda a parte neurológica, motora, então isso é muito importante que a criança tenha aí todos os nutrientes e dependendo do sintoma da alergia, pode repercutir sim numa baixa ingestão de alimentos, então ela não vai conseguir comer tudo que ela precisa, não vai conseguir ter todos os nutrientes que ela precisa, seja via leite materno, fórmula ou na alimentação, né? Principalmente se o sintoma trouxer é dor, ou se for um tipo de sintoma que prejudique o intestino que absorve nutrientes, né? A gente sabe que não é toda criança a pele V, não é toda criança que tem alergia a alimentos, que tem problema no ganho de peso, vai depender de qual intestino tá comprometido aí, né? Pela inflamação da reação alérgica, então tem criança que compromete o primeiro intestino, nós temos dois, o intestino delgado, o intestino fino, esse intestino sim, ele é responsável por produzir enzimas, digerir alimentos, e aí a criança pode ter comprometimento na digestão e na absorção de nutrientes. E independente do intestino que esteja inflamado, quadros de diarreia também, né? Como trânsito ali daquele bolo alimentar que depois vira bolo fecal, tá muito acelerado, não dá tempo do organismo absorver esses nutrientes, então a criança também pode ter problemas ali, né? Uma desnutrição, uma baixa absorção de nutrientes essenciais pra ela se desenvolver. E aí ela pode comprometer ali, tendo atrasos neurológicos, motores, que podem comprometer pro resto da vida, né? A questão da anemia também, né? Inclusive pela perda de sangue pelo intestino, que sai ali junto com as fezes. Anemia é um quadro muito grave em crianças, principalmente, né? Em todo mundo, mas em crianças principalmente, porque as células não estão recebendo oxigênio, né? Porque o que quer dizer anemia, gente? Que a gente tem uma baixa de uma célula, né? Que é a hemácia, que fica lá no nosso sangue, e é exatamente o carregador, né? Essa celulazinha gruda ali com oxigênio, e leva esse oxigênio que a gente respira, né? Inspira pra todas as células. Célula pra se multiplicar, pra fazer o que ela precisa fazer, ela precisa de nutrientes e precisa de oxigênio. Então, se falta nutriente ou se falta oxigênio, o corpo não faz o que ele precisa fazer de melhor, não se desenvolve, a criança não cresce, não tem os aprimoramentos neurológicos e motores que ela precisa ter. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado nesse sentido, né? Então, por isso, é muito importante que o médico nutricionista, que é a equipe mínima, né? Que eu sempre falo, a equipe mínima pra o acompanhamento da família, da criança alérgica, acompanhem realmente essa evolução, né? Que tenham esse olhar cuidadoso. Então, como que tá a dieta da mãe? Foi necessário, num primeiro momento, retirar mais alimentos, ou, enfim, o profissional inicial acabou retirando, ou a mãe, né? Ou a família foi retirando ali por um desespero, porque queriam ver a criança bem, estabilizou e fez o processo certo, alinhou expectativas ali com a família, o nutricionista equilibrou a dieta, ensinou os cuidados do dia a dia, né? Tudo que eu passo lá dentro do meu programa online, a gente estabilizou a criança, a criança parou de fazer as reações, todas essas, né? Cada criança a gente reage de um jeito, cada criança vai ter um conjunto de sintomas, né? Todos esses que eu falei anteriormente podem estar ligados à alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente estabilizou essa criança, perfeito. Então, agora vamos ver como é que tá essa dieta materna, né? No caso da criança que reage via leite materno. Então, vamos reintroduzir aos poucos alguns alimentos que a gente não tem certeza se a criança reage, né? Um por vez, optar por alimentos sempre mais cozidos, porque sempre que a gente aquece, cocciona o alimento, esquenta essa proteína, ela muda a cara dela, ela muda a configuração. E é como se ela colocasse, vamos dizer aí, uma fantasia, né? Uma máscara de carnaval ali, ela fica fantasiada e muitas vezes as células de defesa não reconhecem aquela proteína e não fazem guerra, não fazem reação alérgica. Então, sempre que a proteína tá mais cozida, a gente tem um menor risco, né? Não é zero, não é que vai anular, tá, gente? Tem um menor risco da criança fazer reação alérgica. Tanto que tem crianças que já toleram quando a mãe ou a própria criança come aquele alimento, né? Cozido ou assado, né? Geralmente, o assado é o primeiro passo, porque no forno a gente atinge temperaturas maiores, fica um tempo maior ali também com aquela temperatura alta. Então, aquela proteína assada já vai ser bem tolerada pela criança. Em contrapartida, aquela proteína no alimento in natura, que não passou por esse processo térmico, pode ser que a criança ainda reaja, tá? Então, tem todo um passo a passo aí de introdução e como introduzir esse alimento, essa proteína de forma mais segura possível pra que o médico vá avaliando também como que essa criança tá reagindo, né? Pra ver o grau de tolerância e pra ver o que a gente já consegue voltar na dieta, tanto da mãe quanto da criança, tá? Então, isso é muito importante. Tirou muitos alimentos no início, gente? É o que eu sempre falo aqui, a grande maioria das crianças alérgicas, né, a alimentos, elas não reagem a tantos alimentos assim. Muito cuidado com isso. Dietas muito restritas aí em 5, 8, 12 alimentos, né? O que eu mais vejo aí, infelizmente, são mamães quase que no desespero, vivendo quase à base de água, tapioca, frango, batata e arroz. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. O que você vai conseguir com isso? É uma desnutrição, você vai passar mal, você não vai conseguir produzir leite em quantidade suficiente pro seu bebê e você pode provocar um desequilíbrio na sua flora intestinal por conta disso, né? Porque você tá comendo sempre ali aqueles mesmos tipos de alimento e bactéria não gosta disso. As bactérias do seu intestino são essenciais pra regular o sistema imunológico, tanto da flora intestinal da mãe quanto da flora intestinal do bebê, porque tudo isso também passa via leite materno, né? Da mãe pro bebê, melhorando ali a flora. Então, se a gente bagunça a nossa flora, se a gente não dá os nutrientes que a nossa flora intestinal, que as nossas bactérias intestinais gostam, a gente vai causar um desequilíbrio, a gente vai ter um decréscimo ali, uma baixa das bactérias benéficas que nos ajudam a digerir alimentos, que nos ajudam a converter vitaminas na forma ativa, que nos ajudam a regular resposta imunológica. e aí você vai piorando a qualidade da sua flora intestinal, porque a dieta tá super restrita, e aí também uma pior qualidade de bactérias começa a passar via leite materno chegando na criança.